E tamo de volta com mais Total War Troy. Estamos aqui com Rizus, o rei da Trácia, dos Bárbaros. E eu tô aqui pensando, a gente precisa de uma grana, né? Pra poder recrutar uns gigantes. 220 pra ter taberna de gigante. Eu pretendo usar gigantes no meu exército, usar centauros e grifo. Um exército de monstro, só vai ter bicho escroto. Vamos passar o turno pra gente. O Heleno vai tomar essa cidade aqui e provavelmente vai tomar a abdeira. Eu acho que eu não vou precisar tomar essa cidade. Vamos lá. Decreto real. Controlar quatro províncias, olha. Fazer um altar pra algum deus, ok. Como eu tinha previsto, o Heleno tomou essa região aqui. Será que eu consigo chegar antes dele ali pra pegar o bronze? Eu quero muito bronze daquela cidade ali pra mim. O bronze é um recurso muito importante. Vamos lá. Pedra. Vamos fazer alojamento de pedreiro, porque essa província não é nossa. O crescimento dela vai ser mais devagar. Aqui em Siris, eu preciso dar upgrade na capital aqui. Desse jeito a gente impede os inimigos de revoltar e de causar problema aqui. Vamos ver aqui no ritual. Já, já. Olha, dá pra fazer um ritual. Vamos lá. O que dá mais devoção é esse aqui. Vamos fazer esse aqui. A gente tem que fazer uns rituais de devoção pra gente poder liberar o exército das hostes. Não dá pra ficar parado sem fazer devoção todo turno. Pra gente poder usar o exército das hostes pra poder atacar os outros. Vamos lá. Dá pra recrutar mais alguém que preste? Acho que não. Estamos terminando aqui. Agora a gente pode recrutar arqueiros, traços. Maravilha. Perfeito, cara. Cara, não tem nenhum agente aqui não, pra facilitar a ordem pública. Não tem, droga. Depois que o upgrade aqui terminar, eu vou fazer um templo pra deusa Artemis. Provavelmente. Vamos lá. Descendente de Ares. Ritual concluído. Esse era o ritual... Esse era aquele outro ritual que bufava o nosso exército. Que era o de sacrifícios divinos. Que era o ritual de... Qual que era mesmo? Era um desses aqui. Eu acho que era o ritual de... Gelabereis. Não. Não era esse, não. Era um que dava replenish pras tropas. Era um ritual bem útil. Dá pra fazer mais de um ritual? Deixa eu ver aqui. Ó, dá pra fazer mais... Não é possível enquanto o outro tá em vigor. Beleza. Será que eu consigo atacar esse maluco? Vamos vir aqui. Meu nobre, cadê seu exército, meu nobre? Vamos lá. Já faz o cerco aqui. Ou a gente ataca agora? Deixa eu ver. Eu acho que é bom atacar... Nossa, essa cidade é horrível, cara. Essa é aquela cidade nojenta que tem uma entrada só. Vamos lá, vamos lutar. Aê, vamos lá. Vamos lá. Como que eu vou invadir essa cidade, hein? Vamos tentar invadir de um jeito mais fácil aqui. Carruagem aqui pode causar um estrago, mas esses centauros aqui vão dar trabalho. Centauros, caçadores vão dar trabalho. Talvez eu deva cercar... Vamos vir aqui. Vamos vir pra cima dessa colina aqui. Eu acho que eu consigo matar esses líderes aqui, olha só. Vamos vir aqui com a carruagem? Quem vier pra cima a gente mete carruagem nos caras. Vamos pegar esses caras aqui. E vamos mandar pra cá. O mesmo vale pra esses caras aqui. Gigante esses malucos aqui. Ou não, ou vem pra cá. Vamos lá, gigante o pessoal vem pra cá. Os demais... O Rizos, a gente divide aqui e vem pra cá pra frente. É o jeito. Mermão... Pra cá. Aí, pra essa direção aqui. A carruagem... Não tem como invadir. Só tem lanceiro aqui. Só tem lanceiro, habitante da planície. A gente vai ter problema aqui. Vamos ficar preparado aqui pra atacar. Vamos atacar com... Ué, por que esses habitantes são mais fortes do que os nossos carinhas aqui, hein? Vamos lá. Tem você pra cá. Vem os gigantes. Tamo indo devagar aqui. Aqui tem centauro... Eles são habitantes da planície. Ah, são centauros, né? Charge aqui. Vem cá com os machadeiros aqui, enquanto os caras estão chargeando aqui. Deu uma travadinha. Aquela travadinha que a gente conhece. Será que dá pra atravessar aqui com os gigantes e bater pelas costas? Os gigantes têm uma vantagem... Que é... Poder atravessar, porque eles são grandes, né? Pronto. Aqui a gente chargeou aqui com os machadeiros. Acabou aqui. Vamos ver aqui. Vem vocês aqui. Faz a formação aqui. Aqui a gente botou pra correr. Aqui acabou. Gigante. Pronto, acabou. Vamos chargear os montanheses aqui. Boa. Machadeiros e esses montanheses parece que a gente ganhou aqui. Aqui a gente vai dar início pro charge aqui. Vamos lá. Tem gigante aqui. Vem o Rizzo pra cá. Esses caras aqui já vêm pra cá. Já charge aqui bonitinho. Isso é uma barricada? Caramba, isso é uma barricada. Não tem como passar por aqui, não. Eu não tinha ideia que tinha uma barricada aqui. Interessante. Vai lá, Rizzo. Luta aqui. Luta contra esse general aqui. Cadê meu gigante aqui? Parece que a gente ganhou aqui. Ou a gente tá perdendo aqui, hein? Caramba, doido. Parece que a gente vai perder aqui. Esses machadeiros aqui não vão tancar por muito tempo. Será que eu consigo flanquear eles? Vamos ver. Boa. Botamos esse cara aqui pra fugir com o nosso general. Vem cá com o Rizzo. Ataque esses merda aqui. Vou ter que usar a carruagem pra ajudar aquele lado de lá. Caramba, mano. Não ganhamos do... Ah, seguidores de Pan. Tá explicado. Tá explicado. Seguidores de Pan. Esses caras são muito ignorantes. Esses caras são muito fortes. Vamos atacar aqui. Pronto. Ataca aqui com o gigante. Tá explicado por que a gente não ganhou aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com o Rizzo. Tamo ganhando aqui. Boa. Ganhamos aqui. Carruagem tá chegando aqui. Enquanto isso, a gente manda todo mundo pra cá, né? Os montanheses. Gigante vem pra cá pra atacar a lança. Rapaz, que confusão. Tô lutando aqui com o general aqui. Cadê meus espadachinhos aqui? Tamo ganhando aqui. Os seguidores de Pan lutam até morrer. É uma impressão minha, cara. Caramba, os caras lutam até morrer, doido. Cadê a carruagem? Não vai dar pra usar a carruagem do jeito que eu quero, não. Aqueles centauros ali no fundo não vão dar trabalho nenhum pra gente. Boa, o herói inimigo morreu. Perfeito. Vamos entrar aqui. Aqui vai ser fácil. Aqui a gente vai entrar. Aqui a gente vai entrar e já era, maluco. Esse cara vai lutar até morrer? É uma impressão minha. Morreu. Caraca, que trouxa. O cara lutou até morrer. Aqui eu ganhei a treta? Eu vou morrer por esses centauros aqui. Até que eles estão resistindo bem, os nossos inimigos, não estão? Vamos lá, vamos vir aqui. Aqui a gente está ganhando aqui. Botamos os caras pra correr. Nossos gigantes são muito fortes, cara. Ataca aqui. Dá o debuff aqui nos caras. Ei, travada, sinistra. Pronto, dá o debuff aqui bolado nos caras. Menos defesa corpo a corpo. Tá fudido agora, irmão. Agora já era. Não tem a perda! Hum, aqui a gente correu. Beleza. Tem problema não. Ganhamos. Quer dizer... Os centauros que estão vindo pra cima da gente não vão atrapalhar mais. Vamos lá, meus montanhezes. Vem pra cá. Gigante, vem pra cá. Vamos continuar indo pra cima com a carruagem aqui. Ah, ganhamos. GG. Não precisei fazer nada. Não precisei matar os centauros ali de cima. Aê! Acabou pra você, meu bom. Meu nobre. Caramba, olha isso aqui. Nível 8. Quer dizer, sobrou só 8. Mas lutou bem. Todos lutaram bem. Vamos espoliar e ocupar. Como eu tô longe de casa, eu preciso espoliar e ocupar. Eu destruí a facção inimiga. E agora eu tenho bronze. Olha que legal. Eu tenho bronze em abdeira. Conserta aqui. Quebra aqui. Eu possuo bronze nesta região aqui. Vamos recrutar mais um machadeiro aqui. Pra fechar o exército bonitinho. E eu não sei se vale a pena vir aqui pra cima e destruir nossos inimigos aqui. Será? Unificar a província da... Unificar a Trácia, né? A Trácia, que é essa região aqui. Eu acho que é uma boa destruir esses caras aqui. Eu vou ter acesso a centauros também, né? Eu vou ter acesso a... A centauros da região aqui. Vamos passar. Benção de Gebeleis. Realize sacrifícios para Gebeleis. Eu vou ganhar minha armadura. Os Trácios fizeram oferenda ao Deus do Relâmpago. Gebeleis, de três cabeças. É extremamente importante que você arme os homens antes de marchar contra as tribos da Acaia em apoio aos seus aliados troianos. Os rituais sagrados exigem que você realize um sacrifício ao poderoso Gebeleis. Deus da Tempestade. Uma oferenda digna do Deus Trácio fará com que a mão divina dele guie seus artesãos. Eu vou ganhar uma armadura de ouro. Vamos lá. Gebeleises. Daqui a dois turnos eu posso fazer uma oferenda a Gebeleises. E aí eu vou ganhar dez de devoção, aparentemente, quando eu completar a quest. Vamos pegar isso aqui, que a influência, a nossa influência já é alta o suficiente. Eu ganhei XP. Satisfação. Tem coisas úteis aqui. Vamos pegar menos dano da arma. Vamos derreter a defesa do cara com essa habilidade aqui. De quebrar a armadura. Será que eu consigo emboscar esse inimigo aqui? Será que ele vai me atacar? Eu vou direto pra cima dele aqui. Vamos lá. Eu vou direto pra cima dele aqui. Deixa eu ver a vitória homérica. Argus, Ita, Caimicenas. Ok. Argus, Ita, Caimicenas precisam ser destruídas. Apareceu aqui o pessoal... Esses são os grifos. Esses aqui são... Cadê? Chamado da mãe. São as hidras. É o pessoal do veneninho. Depois eu tenho que derrotar esses caras aqui. Vai terminar aqui a construção. Eu já vou poder fazer o que eu precisava. Eu preciso dar upgrade no prédio de gigantes. Vamos lá. Diplomacia. Quem é amiguinho meu aqui que pode me dar dinheiro? Oh, me dá um dinheiro aí, cara. Eu preciso morrer no dinheiro. Não há interesse. Tá bom. Ele quer pedra, esse cara aqui. Vamos lá. Você quer pedra? Vou te dar 200 de pedra. Você me dá 131 de ouro. Nem ferrando. 100. Nem ferrando. Ah, 50. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos aumentar um pouco aqui. 100. Caramba. Vamos lá. 600 pedras por 100. 100 moedinhas de ouro. Tá bom. Próximo turno eu vou conseguir mais dinheiro e mais pedra. E aí eu vou poder fazer o prédio de gigantes. Provavelmente. Aê. Violações de fronteira? Quem é você, maluco, que invadiu minha fronteira aqui? Tomara que você não me cause problema, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Deusa da caça? Oh, Deusa Artemis. Munição pra todo mundo parece não ser tão bom. Embora ela tenha habilidade caçada selvagem. Ah, caçada selvagem é uma... Eu posso conseguir através de uma prece, não é? Eu tô aqui pensando... Hum... Ares... Ahn... Altar de Zeus. Olha. Moral, crescimento... Zeus dá um bom... Vamos fazer um altar de Zeus? Ahn... Por um único motivo. Legal que a deusa Artemis... Ela nos dá a caçada selvagem, que é aquele bônus. Mas eu prefiro fazer um altar pra Zeus. Ahn... Vamos vir aqui nos prédios de ordem pública. Satisfação. Vamos fazer aqui. Não vai revoltar essa província enquanto eu estiver longe, porque eu tô fazendo os prédios certinho. Ahn... Eu acho que eu posso destruir esse cara aqui. Eu posso recrutar um lanceiro dos Campos Elíseos, né? Ahn... Eu vou gastar muito bronze com ele. Eu nem quero. Vamos lá. Olha isso, cara. Dois exércitos. Um aqui, outro aqui. Ahn... Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ahn... Embuscadores da Floresta. Ele tem uma guarnição pesada aqui. Vamos vingar pro meio das árvores? Ou a gente gasta ponto? Vamos vim pra cá. Vamos fazer uma emboscada? Se ele andar por aqui, eu vou emboscar ele e ele morre. Tomara. Olha só. O cara quer trocar comida por bronze? Nem ferrando. Eu vou precisar desse bronze. Ahn... Emboscada bem-sucedida. Nossa, cara. Que humilhação. GG. Esse era o maior exército do cara. Acabou. Acabou, maluco. Trouxa. Emboscada bem-sucedida. Se ferrou. Ahn... Deixa eu ver. Vamos pegar o bônus de recebê-los pra curar. Ritual da folia. Acabou. O exército da hoste está disponível, galera. Já podemos recrutar um exército da hoste. Vamos primeiro fazer um acordo diplomático aqui com os nossos aliados. Os troianos, será? Troianos querem bronze. Vamos lá, troianos. 100 de bronze. Por 100 de dinheirinhos. Espera aí. Eu só preciso de umas moedinhas, troianos. Ô, cara. Ô, cara. Meu bronze todo, velho. Tá bom. Eu preciso muito dessas moedinhas, então pode levar. Como eu gero bronze, não tem problema. Vamos lá. Já está na hora de erguer uma hoste. Mas primeiro... Ahn... Benção de Gebelazes. Eu preciso da armadura dourada do... Do Rizzo. Eu preciso de bronze pra fazer a benção. Ahn... Deixa eu ver... Quem eu consigo aqui. Hum... Eu fiz o acordo de permuta através de diplomacia. Vamos fazer um acordo de permuta normal. Ahn... Eu preciso de bronze. Eu estou com só cento e pouco. Ahn... Deixa eu ver meu aliado aqui, o Heleno. O Heleno pode me dar bronze. Ele quer comida. Será que só no próximo turno? Acho que eu vou precisar nesse turno, Heleno. Vamos lá. Permuta única. Eu vou dar comida pra você, Heleno. Cinco mil de comida. Em troca, eu quero bronze. Todo o seu bronze. Ahn... No próximo turno... Não, ele vai me dar todo o bronze no próximo turno. Não vai valer a pena. Ahn... Deixa eu ver... Volta. Cancela. Eu preciso desse bronze agora, Heleno. 341. Comida. Você precisa de... Vamos lá. Cinco mil. Cinco mil é suficiente pra você? Pronto. Pronto. 1400. GG. E permuta única também com ele aqui. Um acordo aqui, bom aqui. Ele precisa de madeira. Eu posso entregar madeira pra você. Cinquenta... Não. Cem de madeira. Em troca de... Hum... Cinquenta de pedra por cinco turnos. Vamos lá. GG, meu amigo. É bom ter aliados. É bom ter aliados. E vamos lá. G. Belezes. Mais moral pra todos os exércitos de hoste e reposição pra eles. Na nossa facção. Vamos lá. Iniciar o ritual. Pronto. GG, o povo festeja. Ritual iniciado. Ganhei uma armadura de ouro aqui. Ah lá, doido. GG. Agora vamos lá. Vamos lá com a nossa hoste. Espadachim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lanceiro. Um, dois, três, quatro. Machadeiro. Um, dois, três. Arqueiro. Um, dois, três, quatro. E dois, a gaeiro. Invocar a hoste. Ah lá, maluco. O exército da hoste tá pronto pra servir. Uma poderosa hoste de guerreiros selvagens e valentes está reunido. Os homens já estão prontos para lutar pela vida eterna. Meu irmão, cadê? Caralho! Já vem pronto! E eu posso derrotar os inimigos aqui com eles? Olha isso, cara. Isso é muito legal. Vamos fazer o gigante aqui, nível dois aqui. Eu posso derrotar todos os inimigos da quest aqui com as hostes e proteger meu reino aqui. Caramba, eles são unidades normais. Eles não são heróis. Ah, ele tem nome. Claesson. Claesson. Caramba, doido. Vai ser muito foda. As unidades parecem ser mais fortes também. Então eles funcionam como uma horda, né? Eles não têm replenish. Eles não se curam, mas eles são extremamente roubados. Não tem ninguém aqui, não? Ih, não tem ninguém aqui, não. Vamos fazer o cerco bonitinho aqui. No próximo turno a gente vai arregaçar. Vamos lá. Aê, um altar para Zeus. Expedição mítica já pode começar. Agora não. Ira de Zeus? Ah, mano. Zeus mandou um raio. Porra. Porra, Zeus. Caralho, Zeus. Quebrou a cidade inteira de berga, mano. Tá de sacanagem, né? Aí você tá de palhaçada, Zeus. Aí não. Aí não. Aí não. Quebrou. Vamos fazer a missão aqui. Vamos fazer as duas missões mitológicas. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Que nossa hoste perde... Olha isso, cara. A nossa hoste apanha para essas unidades aqui. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Vamos lá. Nossa, cara. Isso é bizarro. Sério? Vitória acirrada. Acirrada. Eu não acredito. Vamos salvar. E vamos lá. Aí. Vamos lá. Caramba. Olha esse exército, cara. Eles são muito fortes. Mas aquela quest ali... Ela é uma quest escrota, né? Olha os nossos arqueiros. Arqueiros do Planalto. Vamos lá. Vamos juntar aqui todo mundo. Simboeiras. A gente divide aqui. E vem pela floresta aqui. O nosso líder é uma comitiva. Ele tá no meio da comitiva aqui, ó. Clezon. Ele não conta como um herói lendário ou épico. Ele conta como uma comitiva apenas. Eu acho isso bem interessante. Ele não tem nenhuma skill pra usar. Ele é inabalável. Ele não foge. Ele buffa os outros. Parece que eu tô jogando Rome. Rome 2 Total War. Saudades daquele jogo. Um dia eu vou trazer pro canal. Vamos vir aqui. Eu vou acelerar aqui. Eu vou fazer aquela Blitzkrieg básica, né? Eu vou tentar atacar rápido. E ao mesmo tempo eu vou tentar matar os caras. Ó, ó esse cara aqui. Ó esse cara aqui. Vamos matar esse cara aqui. Olha esse cara aqui, doido. Maluco. Esse cara é muito doido. O inimigo... Olha o que o inimigo tá fazendo aqui, cara. Espreitar. É um bônus interessante. Vamos atacar esse maluco aqui do veneno. Nossa, que idiota, cara. Pior coisa que pode acontecer aqui é um... Um cara fazer uma merda dessa. Vamos vir pra cá, pra cima do inimigo aqui. A gente vai ganhar isso aqui, essa treta aqui. Vamos vir aqui com os nossos lanceiros aqui. Esse cara vai morrer. Ele não vai conseguir segurar os caras aqui. Já corre pra cá. Já charge aqui. Já manda machado aqui. Já vem pra cá. Já vem pra cá você. Machadeiro vem pra cá. Você fica aqui. Já posiciona aqui. Vem pra cá. Mata esses arqueiros de hidro aqui. Vocês vêm pra cá. Vai lá, maluco. Nossa, toma. Por que o jogo falou que essa vitória seria acirrada, hein? Derrota a vitória acirrada. Que jogo nojento. Vamos chargear aqui com os nossos carinhas aqui. Machadeiro vem pra cá. Pega pelas costas aqui. General vem pra cá. GG, maluco. Porradaria de machado aqui. Acabou, já cercou. Aqui esse cara vai morrer pros lanceiros aqui. Esse cara aqui vai tomar. Esse cara não vai aguentar. Morreu. Boa. Acabamos com o herói inimigo, cara. Vem você pra cá. Você, você vira pra cá. GG, cara. Flechada aqui. Vai matar todo mundo. Ah lá. Como assim? Como assim o jogo não reconhece a minha vitória, cara? Eu não entendo esse jogo, cara. GG, vitória incontestável. Tome. 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 Tome na peia. Eu não tenho como fazer nada. Só matar pra ganhar moral e conseguir dinheiro. Aê, derrotamos os caras da Hidra aqui. Derrotando os caras da Hidra, uma quest já foi feita. Agora vamos vir pra cá. Derrotar os grifos. Caramba. Esse exército é... Oh, exército abençoado, hein? Vamos lá. Estrutura danificada em... Ah, isso era óbvio, né? Tem que consertar. Cara, Zeus... Zeus, ele trollou a gente, né? Eu tenho que selecionar o monstro que eu vou caçar, mas eu não tenho dinheiro ainda. Ahn... Eu tenho que pensar. O grifo... Ah lá. Hum... Será que já dá pra caçar o grifo? Oito mil. Ah, vamos lá. O grifo está entre os mais nobres dos animais mitológicos e híbridos. Incorporando em si os reis dos animais terrestres e aéreos. Além de evocar os fios invisíveis entre a terra humano e o céu divino. Mais que isso, experientes caçadores de tesouros do mundo antigo sabem que onde houver grifos também haverá ouro. Ninguém entende de que modo os grifos o encontram. Enquanto outros insistem que os filhotes se alimentam de pepitas. Naturalmente, os caçadores de tesouro consideram isso um grande desperdício. E se empenham em sanar tal problema de distribuição. Caramba. Vamos escolher o grifo. Ahn... A expedição vai começar. Vamos escolher um herói? Ahn... Deixa eu ver... Euristeu. Gostei de você. Eu vou escolher um caçador. Pronto. Um arqueiro pra caçar o grifo. Ahn... A lista de guerreiros que vai aqui. Do grupo de caça. Deixa eu pensar. Não pode ter gigante, né? Porque eu já recrutei o máximo. Vamos recrutar uns quatro espadachim ou só três? Acho que três espadachim tá bom. Três arqueiros. Na real, não. Pera aí, pera aí. E três machadeiros? Vamos assim? Cara, a expedição tá diferente, não tá? Tá? Tá dizendo que eu vou lidar com dificuldade. Vamos ver aqui. Tá dizendo que eu vou lidar com a expedição com dificuldade. Que meu exército não é forte. Eu acho que tá tudo bem. Tira um desse cara. Pronto, bota um arqueiro. Vamos lá. Começar a expedição. Ou, pera aí. Espadachim não. Montanheses. Montanheses também são ruins. Eu acho que espadachim é melhor. Ou machadeiros. Não, machadeiro é ruim, cara. E se eu tirar o... Vamos botar aqui. Vamos botar montanheses no lugar. Não faz diferença. Entre montanheses e machadeiros. Vamos lá. Dano. Moral. Eu vou deixar o machadeiro porque parece que ele é mais forte, né? Vamos lá. Vamos fazer a expedição. Começar. Vamos. Gastamos um recurso aqui, mas foi necessário. Recrutamos um herói. Jornada do herói. Nossa jornada começa. Nossa jornada pelo grifo. Pela lendária criatura. Olha. Vitória acirrada de novo, cara. Eu vou ser obrigado a lutar mais um cerco. Porque o jogo não reconhece minhas habilidades. Vamos lá. Ó, o cara é apoiador de Zeus aqui. Ah, não. Luz curativa. Campeão de Apolo. Ah, Apolo... Apolo cura os personagens? Eu não tinha ideia. Talvez seja um deus bom pra gente ter como aliado. E vamos lá. Vamos lá. Vamos mandar o nosso personagem aqui pra cá. Montanheses, vocês são bons em escalar. Vem pra cá vocês. Esse cerco não vai ser fácil não, galera. Mas vamos lá. Vamos vir pra cá com os nossos arqueiros. Vamos devagar aqui com o Rizzo. Vamos lá. Se move pra cá devagar. Tem um arqueiro aqui que ficou solto. Enquanto os gigantes e carruagem e tudo, eu não sei o que eu vou fazer. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra esse lugar aqui enquanto eu tô movendo todo mundo. Os montanhes eu vou botar pra escalar o muro aqui. Vamos lá. Ah lá. Esse muro é ruim, cara. Esse muro é bem ruim de escalar. Esse é um dos piores cercos que tem quando é baixinho assim. Mas também é o melhor lugar pra invadir, tá? De todos os lugares esse aqui é o melhor. E os montanhetes são rápidos. Não vai ter... Não vai ter tão problema assim, não. Vai dar pra fazer tranquilo. Vamos pra lá devagar aqui. Esse cara aqui... Talvez daqui de cima dê pra acertar o inimigo, né? Vamos vir aqui com o meu arqueiro. Vem pra cá com carruagem e tudo. Chegamos aqui. A gente vai matar esse... Trovadores belicistas. Ah, esses caras são fortes. Eles são tão fortes que fizeram o jogo travar. Esses caras são fortes, mano. Esses lanceiros aqui. Moral alta. Titanismo. Diminui a defesa dos outros em volta. Um grito. Esses caras são ignorantes. Vamos escalar aqui com os nossos montanheses. Pronto. O bom dos montanheses é que os caras são, tipo, rápidos, né? Vamos lá, gigantes. Giants. Vamos lá, Rizzo. Talvez a carruagem seja boa de usar aqui também. Vamos pensar. Fica aqui, carruagens. Carregamos uma torre inimiga. Vamos pra cá. Olha o que aconteceu aqui. O cara foi sozinho aqui. Tomou o debuff. Não tem mais amunição. Vamos charjar aqui. Esses lanceiros aqui. Vai, doido. Porradaria. Os caras não querem porradear, mano. Os caras estão descendo aqui. Bate aqui. Boa. Abrimos o portão. GG. Nossa, o meu herói, Rizzo, tá apanhando aqui, né? Vamos atacar aqui. Aê, tamo conseguindo lutar aqui. Vamos atacar esse maluco aqui. Pronto. Pum, porrada. Acabou. Capturei o portão. Você tem capturado o portão. Capturei o portão. Portão é meu. Carruagem. Vem cá pra dentro. Pra poder atropelar os maluco. Hot Wheels. Os gigantes estão fazendo um estraguinho aqui, né? Entra vocês aqui também. Acho que não precisa, né? Mas vamos botar aqui os caras aqui. Mata esses arqueiros aqui. Por que não, né? Vem pra cá. Machadeiro sobe aqui também. Pra matar esses caras aqui. Gigante é uma desgraça, né? Dá o debuff nele. Pronto. Deu o debuff no herói inimigo. Acabou. Não tem mais armadura. Não tem mais ninguém aqui. É nossa vitória. Qualquer tentativa do inimigo de ganhar aqui vai ser fútil. É tudo nosso. É, os arqueiros estão mirando bem, né? Dali de cima do negócio que eu botei ali. Dali de cima do breguete do caô. Aqui a gente tá perdendo porque os caras são ignorantes. Aê, pronto. GG, maluco. Vitória. Como assim o jogo reconhece que eu vou perder minhas unidades? Sai fora. Aê. Que alumilhaçãozinha básica, né? Vamos bem. GG. Eu não vou espoliar. Eu tô muito longe de casa pra poder sofrer uma revolta em outro lugar. Vou só ocupar. E a trácia... Olha só, ganhamos uma clava. Ótimo. E a trácia será o meu território. Eu quero que a trácia seja o meu território aqui. Aumenta o recrutamento pra arma de duas mãos. Olha... Vamos pegar fanático dos deuses antigos. E vai ajudar a gente quando a gente... Fizer uma oração para os gods. Será que seria bom recrutar o carinha do veneno, o sacerdote da Hydra? Eu acho que não, né? Eu acho que eu não vou nem perder meu tempo com esse sacerdote da Hydra. É um personagem que eu não gosto. Eu vou fazer isso. Vamos recrutar um machadeiro aqui. Pra ficar certinho. Estrutura danificada ainda em Berga. Ai, droga. Precisa de quanto? Nossa, precisa de muita grana pra recuperar essa estrutura aqui. Muito dinheiro. Muito. Muito dinheiro. Vai demorar. Vamos ver aqui como é que tá a expedição. Por enquanto ela não começou. As batalhas ainda não deram início. Vamos lá. Ó, bronze por pedra? Hum, eu aceito. O quê? Ouvidente troiano. As seguintes facções devem ser destruídas. Já destruímos. Heleno, que recebeu de Apolo o dom da profecia, previu que morreria nas mãos dos troianos. Enquanto você se prepara para ajudar a Troia, um de seus possíveis aliados na Troia de Heleno, filho de Príamo, está prestes a ser derrotado pelos seus rivais ancestrais. Os Edônios. Acabe com esse selvagem de uma vez por todas para garantir a sobrevivência. A gente já destruiu para garantir a sobrevivência de um novo amigo e demonstrar a todos os troianos que a amizade dos traços vale mais do que bronze. Ah lá. Ganhamos campeão dos príncipes. Ganhamos um cavalo bom aqui, alcance de movimento para o exército dele. GG. Inicie um ritual de Hecatombe. Daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Uma Hecatombe para Zeus. Vamos lá. Uma prece de Zeus vai me dar o poder do raio de Zeus. Vamos pegar. Pronto. Ganhamos uma unidade mítica. Qual que seria essa unidade? O jogo não fala. O jogo não fala qual que é. Vamos lá, Clezon. Nosso lendário host. Esse exército ele acaba? E agora eu não tenho ideia. As hostes elas morrem ou o tempo delas acaba? Eu acho que o tempo delas deve acabar, né? Vamos marchar aqui. Então vamos ruxar aqui até o inimigo aqui. Pronto. Eu vou destruir os caras do grifo aqui. Aí eu vou ter como recrutar o grifo no meu exército. Aqui, deixa eu ver. Em Ismaru. Ismaru é uma cidade tranquila, né? Talvez eu dê upgrade. Vou dar upgrade aqui ainda não. Vou guardar. Vamos vir aqui. Vamos fazer um cerco bonito aqui. Ou vamos fazer uma emboscada? Ele não vai atacar. Ele não vai atacar, né? O inimigo nunca ataca a gente. Vamos fazer um cerco aqui. Fazer eles morrerem de fome. Acredito que eles atacariam a gente se eles estivessem desesperadinhos. Estrutura danificada ainda. Não dá pra usar, gastar item. Melhoria de povoado em abdeira. Olha, abdeira dá ouro. E eu tenho madeira sobrando. Então vamos dar upgrade aqui. Abdeira dá bronze, né? E eu tenho madeira sobrando. Então é melhor a gente melhorar aqui. Aqui em cima eu não vou mais avançar. No que eu destruí aqui eu vou vir de barco pra cá pra baixo. Acabar com o restante dos inimigos aqui. O negócio vai ser... Eu vou ter que quebrar esses caras aqui. Ioron, Morilos, Apisalos. Vou ter que tomar essa província toda aqui. Vamos lá. Hum... Chegamos aqui. Ilíria. Sua expedição montou o acampamento nos arredores da Ilíria, para além do extremo norte da Acaia. O mundo já está diferente do que você reconhece. Cheio de garoas e florestas verdes e densas. E o cheiro rico da terra. É, o grifo não é uma jornada ao submundo, né? Mas este é apenas o começo. Seu objetivo está ainda mais longe. Perto dos limites mais externos do mundo, como seu povo reconhece, onde rios fluem como ouro e pedras preciosas. Enquanto penhascos e cavernas reverberam com os gritos de feras fantásticas, uma delas é sua presa, o grifo. Sua jornada será árdua. A batalha é o final ainda pior. Prepare sua mente, sua alma e os seus equipamentos. Hum... Aceitar um presente da tribo? Hum... Você tem certeza de que aceitar a ajuda desses selvagens não vai fazer mal. Vamos aceitar. Pronto. Aceitaram o presente especial da tribo? O presente é um jovem escravo loiro e imundo. Que isso? Como assim? Loro e imundo, completamente nu. Exceto pela lira de madeira com cordas de ovelha que ele leva. Os rudes anciãos juram que ele é um sacerdote cantor de Apolo, que pode tornar sua jornada pelas terras da Ilíria muito mais fácil. Após concordar com a troca, o escravo ergue e se olha para você com lucidez em comum. Obrigado, general. Você não faz ideia do que significa transmitir a sabedoria da religião civilizada a esses selvagens. Embora as mulheres deles fossem suficientemente acessíveis, e eu não sou um sacerdote cantor, meu nome é Pseudos, e eu não passo de um intermediário do grande Apolo. Ele me disse, em sonho, que você viria e me levaria ao grifo que puxa a carruagem dele, para que eu possa visitá-lo no Olimpo. Pelos deuses, são as únicas palavras que vêm à sua mente. Caramba! Tá bom, garoto! Ah lá! Eu preciso recrutar uma criatura lendária agora. Rebelião eminente na Edônia? Como assim? Beleza. Vai revoltar aqui? Não acredito. Não era para revoltar aqui. Era para estar tudo bem aqui na Edônia. Como é que está a minha influência? Eu estou perdendo influência para os Pelasgos, Dóricos. É, eu preciso destruir os inimigos, os vizinhos, para poder ter influência aqui. Vamos lá. A luta contra... Agora sim! Vitória incontestável. Destruímos os domadores de grifo aqui. Toma! Toma, maluco! Morre, cai no chão aí, trouxa. Me dá dinheiro. Ah lá, agora eu posso recrutar um grifo especial no meu exército. Destruí todos os inimigos que estavam rondando aqui. Será que eu poderia destruir o pessoal daqui vizinho? Eu acho que está na hora de tretar com eles, mas só no próximo turno ou no próximo vídeo. Meus inimigos não me atacaram, o que é muito triste. Bom, no próximo episódio a gente vai estar lutando com eles, galera. Obrigado por terem assistido. Esse foi mais um episódio de Total War Troy. Eu espero que nossa jornada ao submundo vá bem. Fui!